Levante agora suas mãos para o céu Clamando um milagre aconteceu O sol nasceu novamente pra te aquecer A chuva tornou a molhar você Os ventos não pararam de soprar A semeadura permitida ali está A colheita é certa, ele diz, vai acontecer O ar é respirar para não perecer A chuva aí, um milagre aconteceu A chuva aí, só você não respondeu Seu caminho está aí para caminhar Levante agora e cante, Deus vai te abençoar A chuva aí, um milagre aconteceu A chuva aí, só você não respondeu Deus vai te abençoar, está aí para te guiar Te acolher, o seu poder glorificar A chuva aí, um milagre aconteceu A chuva aí, responde e agradeça Abençoado que assim seja O Senhor te concedeu, a bênção aconteceu O Senhor te abençoado 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 Obrigado.